Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar mais uma receita aí de desinfetante, que nós adoramos. Eu amo, gente. Tenho um monte aqui em casa, como eu já comentei com vocês. E o vídeo de hoje é bem rapidinho, tá? E bem fácil. É um desinfetante caseiro mega perfumado. Então vamos lá. Para esse recipiente eu vou adicionar 100ml de água oxigenada a 10 volumes, que a água oxigenada vai agir como germicida. Vou adicionar 50ml de vinagre de álcool aí para me ajudar a remover odores, a ajudar a desinfetar. Daí eu vou adicionar 100ml de álcool, eu vou usar os 70ml para potencializar aí o meu efeito de desinfetar. Uma colher de sopa de detergente, para me ajudar a dar aquela desengordurada básica, não é? Aí vou colocar aqui, vou dar uma mexida. Gente, esse desinfetante, além dele ser eficaz aí para desinfetar, ele limpa, né? E ficou um perfume maravilhoso, tá? Perfume muito bom mesmo. Agora eu vou adicionar aqui, gente, 1 litro 750ml de água em temperatura ambiente. Gente, agora para dar um cheiro maravilhoso aí, fixante no meu detergente, eu vou usar uma essência, e eu aconselho assim, né? É usar uma essência bem cheirosa e essência fixante, tá? Porque tem tudo quanto é tipo de essência, né? Para preferência aqui, para esse produto, eu gosto de fazer assim. Eu vou usar essa essência aqui, tá? Essa essência aromatizadora da John John. Aí eu vou usar ela, duas tampas dessa essência, tá? Aqui, o produto vai ficar muito cheiroso mesmo, gente. Mas quem não tem essas essências, pode usar a essência de mercado mesmo, porque tem muita essência de mercado que é bem cheirosa, tá, gente? É só saber aí escolher. Um cheiro fixante maravilhoso, a ação é potente, o cheiro é incrível. E eu vou engarrafar, tá? Vou mexer aqui um pouco, engarrafar. E vou mostrar para vocês aqui o efeito de limpeza, que infelizmente não dá para sentir o cheiro. Mas vamos lá. Então, gente, vou mostrar para vocês aqui o efeito de limpeza, tá? Do desinfetante, que além de desinfetar, fica com um perfume incrível, o perfume é maravilhoso, tá, gente? Ele tem um efeito de limpeza muito bom. Gente, eu falei para vocês, assim, que era para escolher um... Uma essência, né, de mercado, assim, bem cheirosa, assim. Mas caso você não tenha ou queira usar uma... Porque às vezes a gente compra até, né, uma mais fraquinha, que a gente nem sabe, assim, quando vai ver que ela está meio fraca. O que você faz? Coloca mais tampinhas, tá? Aqui eu coloquei duas, porque aquela minha essência é bem forte. Coloca mais tampinhas até obter aí o cheiro desejado, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar um pouquinho aqui, gente, no chão e aplicar com o pano normal, o pano de chão normal mesmo, tá? E a gente fica limpinho, cheiroso, o cheiro está subindo aqui, o cheiro fixa também, tá? E é isso, olha aí, gente, como fica limpinho, tá vendo? Como ficou a sujeira aí no pano, ó. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou passar em tudo aqui, como sempre. Um super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!